Ei, ei, ei Então faz na pôr Olha o flash Vai ficar no tempo Faz na pôr Olha o flash Vai ficar no tempo Vai ficar no tempo Aí, aí Aí, dá-se, você quer me ganhar Então vou dar um salve pra plateia E tira o cadastro da sua mente Pra você não atravessar nas suas ideias Porque é cidade pra frente Você sabe que é diferente Se você quer me ganhar É melhor você abrir um pouco sua mente Eu abro minha mente Minhas guardas locais Você não tá me entendendo Você é demente Então me satisfaz Você tá falando que é salve pra plateia Você não tem uma besteira Eu mando salve Salve, jovem, a cabeça Desse traga, não tá na coleira Pega a coleira Sabe então onde pá Realmente tem que me colocar na coleira Só assim pra me parar Você me temeu Por isso sabe que você acostuma Mas é valor de quadra do cais Hoje eu falo Ela só pulou Já que você vai parar Você não entendeu Que é doente Eu sou fú Sou pitbull O famosinho coloca corrente na boca Então agora ela é louca Tá ligado que você se toca Que eu não tô me prendendo a nenhuma Corrente, corrente, corrente Não é de foca Agora é muito fácil Me chamar de famosinho também Mas você não tava lá Quando eu não era ninguém Sabe qual é de pesar Tá lombado Por isso sabe que eu vou te explicar É que minha mãe avisou Não ligar pra paladão Ei, só sei o que sou lá Minha mãe me falou isso também Pra fudir do jeito homem Você tá ligando pra sua fama Eu ligando pra minha fome Então você não tá me entendendo Tá ligado Mas agora é doente Você não se rende Eu nem ligo pra você Se você me liga na dente Se eu te liga na dente Pra você saber que isso é que eu não trigo E você acha que você vai bater essa fome Botando o rei nessa barriga Você não entendeu Por isso sabe Então pode parar Eu não ligo pra minha fama Eu nem tenho isso E ainda vou falar Você não entendeu Nessa porra Então agora você se esqueça Eu não coloquei o rei na barriga Eu vei quem é a coroa E coloquei na cabeça Então relaxa Você tá entendendo Agora a rima é louca Eu não quero ser rei Eu quero ver a cabeça do rei Na minha boca É muito fácil Você falar da sua coroa Eu vou agora nesse pecaninho Sendo que quando você fez sua vida Continua o seu caminho Sabe qual é a diferença Que eu vou te bater E você tá sozinho Eu vou falar da sua coroa Eu sou em forma de Jesus E a coroa é de espinho Quero desvinho Eu quero só as minhas Você não entende Acabou Eu não vou voar No meu caminho O meu caminho me honrou É Então agora você não entendeu Você tá ligado Que é sem dor O meu caminho é de honrou O meu caminho me honrou Seu caminho é de honrou Aê, 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 aê Aê Tem uma visão Já sabe quem vai votar Já sabe quem vai votar Aê, 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 aê vea E o Má na ungiu Acabou Acabou Aê, 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 aê O Lá na segunda E aê, o Maranda Silva Vamos online Vamos CDC aí Aê, o Paul É muito difícil, cheiro eu tiro o pé do chão, porque a batalha é assim, ó Pátio, oh, rei do céu, vamos lá, vai nadar, vai morrer, vai morrer, vai Pátio, oh, rei do céu, vai, nadar, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer Pátio, oh, 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 oh Pega a bola de medalha de honra, porque esse papo é de uma sequela Aqui o cara ganha a medalha de honra, por matar o preto na favela Hoje eu não tô me entendendo mais, tá ligado que isso me incomoda Hoje eu sou tipo de polícia, só que eu te assassino numa roda de gira Uau, uau, quando você sabe que cedo não pau Tudo que tem de bem que você não representou que você fala do espiritual Tem um homem que você me atrapou, se ele entendeu, é que eu não fecho com 11 A medalha de honra, você deu o histórico, só leva a medalha de bronze Medalha de bronzeado, cê não me tem de velho É medalha de bronze, porque eu sou real, real, toda vez E você não tá me entendendo, tá ligado, mano, cai o pate É melhor pensar fora da caixão, se lá com cabanequinho, tá cheio Essa aqui é a diferença, amigo, quando ele sabe que eu bando riva rara Eu não preciso falar que eu sou real, ele fez isso aqui na minha cara Se ele entendeu, essa aqui é a diferença, por isso sabe que cedo não é capaz Essa aqui é a diferença, e que fala que é real e que cedo não é capaz Tô ouvindo isso na sua cara, você entrando o declínio A cara dele é de real, playboy de condomínio Caralho, toma na sua boca, cê não entende, mas o antigo Não é tomado, isso é justo, é tomado, por isso que tem um quebrão Ei, vai calar a sua boca, meu amor, quando você sabe que essa é a estrada Eu me chamo de fregói, se você não sabe nem o olhar da caminhada Eu me coloco em frente, tá roubado, por isso sabe que eu sou da vara De hoje eu tenho banquete lá na minha mesa, porque eu tô confundindo em binária Cê falou aqui um que tinha Oh, 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 oh Oh, oh, oh Eu cojei minha espada, cê não entendeu, então você se atenta Eu não represento um instrumental, instrumental que representa E vou calar sua boca, você tá ligado, eu chego, mando um pra Dann Gael Que legal, um papo de grau E esse papu, esse é o adulto, por isso sabe que cê é a oposta Pega aqui o legal e te representa, mas eu ainda espero minha resposta Cê me sentou, vou depender, por isso sabe que eu vou depar Prima da pobreira que cê falou, por isso só vai te merece me forjar Sem mais delongas Agora nós iremos definir, de mim pra mim Vamos lá Respirou? Mentalizou em quem você vai votar? Cê já sabe quem cê vai votar? Já sabe quem cê vai votar? Já sabe quem vai votar? Então tá tudo certo Votem com responsabilidade Levanta sua voz, levanta sua voz Quem finalizou? Foi a minha direita Meu mano Kael Quem acha que meu Kael Faz barulho Já Quem discorda e acha que meu mano da Silva levou Faz barulho Ei Jô Esses caras sempre me confundem Os caras não se manifestam, nem deixam de se manifestar Ó, bem rápido aqui no contraste Quem acha que deu da Silva, faz barulho? Quem acha que deu Kael, faz barulho? Seria tudo mais fácil se faça o curso Solta aí meu mano o Tiago Ei, ei Eu achei que era beat, tipo Pô Tiago É, pegadinha de Mariana Nossa, meu nome do Tiago Esse é God's Geral, geral, geral O flecha lá em cima, vem O flecha lá em cima Vem, 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 vem, vem Vem, 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 vem Vem, é que cê batalha do nome Cê é formação de sangue Vem, o flecha lá em cima Vem, o flecha lá em cima Cê sabe que meu valor É burro aqui Eu vou te bater Cê vai tomar ��라고 Eu vou te ganhar Eu vou te ganhar Eu vou te ganhar Eu pensei que você não é do Iraque E eu tô pronto pra te assassinar com cima Cê tá ligado que essa porra é uma caneta Meu microfone vale mais que a cara da Palestina Então... Realmente vale mais que ela, a Palestina Mas quer dizer que você dá uma palestra na favela É muito fácil, né? Quer brincar com as palavras aqui, mano? Você não bota em sua fé Só que eu tô mandando palestra Dentro da sua favela Você tá morrendo só fazio Então segue o seu caminho Encontrou o seu fim Você não entendeu, eu faço assim Eu transito nessa favela camarada É porque eu tenho conceito na minha rua e respeito nessa quebrada Você não tem jogo, por isso pode falar É porque a história pra mim é que contar Você tem conceito e respeito separado Por isso que você não entendeu em todas as ruas Você é muito otário, foi parado Eu tinha um conceito e quebrada Você nas favelas não tem as ruas Você tem as ruas na favela Só que infelizmente você não trai entre pretos e viola E por isso que agora tá na pista É porque conceito será assim Então respeito você se conquista A juíza não entendeu Pra quem é respeito hoje não precisa conquistar nada Você é presente que os deus lhe deram E os deus lhe deram Você conquistou o seu respeito O mesmo respeito que me deram Respeito que me deram Por isso deve dos deus Você bateu de frente Só que você se fudeu E do mesmo jeito você é nóia Depende de Deus Eu me mata Você é um presente de troca Tudo bem? Eu sou um nóia Realmente Essas paradas só me revoltam É que uma favela tá me chamando de nóia Marca que uma droga é boa O Muriel volta Oi caralho Aê Aê Faz barulho Pra batalha Cara Isso é uma batalha de marca Fala César Demorou 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 Já sabe aí quem vai votar? Já sabe nego E quem você vai votar? E dá pra tudo certo Se você sabe Tá tudo certo Quem finalizou? Esse momento é importante Quem finalizou? Foi meu camarada Da Silva Maninha esquerda Quem acha que da Silva levou? Faz barulho Ooooooo Ooooo 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 Quem discorde E acha que meu mano O Kael levou? Faz barulho E aí Vamos dar uma confirmadinha Aperta o verde e confirma Muito barulho para A Silva Só quem gostou do freestyle do meu mano tá Shiva Levanta a mão pra da Shiva Primeiro no visual Entendeu? Da Silva aqui à esquerda Agora, abaixou Levanta a mão para Kael aqui ó, Kael, Kael É isso Kael Vida de campeão da batalha do mundo Fui para a batalha do mundo